O tempo e a distância Não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no tempo Vou te amar Vou te amar Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Feche os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Mas pra mim que a gente vai se encontrar Esse dia já tá quase chegando E o meu coração em quem vai respirar Dentre a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você Mas cada vez mais difícil não poder te ver A vontade que eu tenho aqui no tempo Vou te amar Te amar Te amar O teu gosto não saiu da minha boca Feche os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Se você não vier Se você não vier Eu não vou arrancar Se você demorar Nem despedida vou chorar Não dá pra não pensar em você A vontade que eu tenho É cada vez mais difícil não poder te ver É cada vez mais difícil não poder te ver Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver Não dá pra não pensar 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 Eu não vou arrancar Eu não vou arrancar Cinco, quatro, três, dois, um Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Transforma a qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula pra se pular Não se cansa por adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Estar de bem com a vida Eu quero a minha vida sim Cadê curtir? Cadê emoção? É sempre a sensação Liberdade e isso sim Voltar a imaginação Pra soltar o coração Deixa rolar o que ele fez É sempre a sensação Deixa aproveitar Deixa aproveitar Que é legal pra fazer O que precisa fazer Cadê viver com o dever Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular E quando você pula, 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 pula E quando você pula, 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 pula E quando você pula, pula, pula Obrigada, boa noite, galera Eu não ouvi direito, não Não ouvi direito, não Boa noite, Salvador Obrigada, gente, valeu Obrigada, vocês esqueceram, né? Ó, eu tô meio rouca hoje Vou precisar da ajuda de vocês, hein? Vocês cantam comigo? Tá bom? Então, nas palmas assim Já faz algum tempo que eu fui te declarar Com a paixão, o desejo de te conquistar Você me evitou e nem ao menos quis tentar Com a paixão, com medo de se entregar Traz um sentimento quando é pra valer Cedo ou tarde faz o que era só acontecer E agora eu sei, posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim E agora eu sei, posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Tudo que eu falei Tudo que eu falei De alguma forma te envolveu De repente você percebeu Que nada é por acaso E nem precisa ter razão Você assaltou Dar a chance pro meu coração Quando a gente ama Quando a gente ama vale a pena de estar E agora eu sei, posso sentir Posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Você vai descobrir o que é amor de verdade Sei que os meus olhos vão te convencer Eu te amo Além das palavras Mas como eu quero você Que o seu amor já faz parte de mim Vai voltar mais do que é só acontecer Agora eu sei Agora eu sei, posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Agora eu sei, posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Agora eu sei, posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim Agora eu sei, posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim Que o seu amor já faz parte de mim E ver sonhando quem me dera No todo é sempre igual As horas caem no quintal Só não cai o meu amor No todo é sempre igual As horas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não De morrar De morrar A noite cai, o cio desce Mas aqui dentro você domina Esse amor que me aquece E o pé de descer A noite cai, a chuva cai O pé de descer Mas é o amor que está aqui dentro E o pé de descer E o pé de descer Vai! O som, o inverno, chega o verão O valor aquece minha emoção Não vê no clima da estação Mas vê no fogo dessa paixão Da primavera calmaria Tranquilidade e maquiagem E ver sonhando quem me dera No todo é sempre igual As horas caem no quintal Só não cai o meu amor Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não Imortal 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 Não quero imitar Deus ou coisa assim Só quero encontrar O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Que sai num jornal Mais do que um rosto comercial E não é fácil Viver assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso me amar E é humano Se ferir Parece absurdo Mas tente aceitar Que os heróis também Podem sangrar Posso estar confuso Mas vou me lembrar Os heróis também Podem sonhar E não é fácil Viver assim Seja como for Agora eu sei Que o meu papel Não vai ser heróis do céu Que é nada dela Que eu vou viver Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés fora do chão Sou só mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querendo encontrar A minha própria forma 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 Pra trilhar apenas alguém Querendo encontrar E não é fácil Não é fácil Viver Viver Assim Viver 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 Deixa eu tentar Estou muito sozinho Viver 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 Muito bom! Que lindo vocês cantando com a gente! Obrigada! 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 Cara de assustada, enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Posso ser ruído em minha boca, que tipo a putom. Desliza sua mão no meu cabelo e aperta minha nuca. Adoro esse sorriso, vovô, e a sua cara de assustada. Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Pense em nada. Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Pense em nada. Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Pense em nada. Vamos lá. Pense em nada. Música 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 O dia tá nascendo e me chamando pra curtir com ele. Adoro esse sorriso, vovô, e a sua cara de assustada. Enrosco o meu pescoço, vovô, e a sua cara de assustada. Música Música Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Música 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 O amor partiu e nunca mais virou Você me complicou, cruzou Fugiu pra minha voz É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Você me complicou, cruzou Fugiu pra minha voz A tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor O amor partiu e nunca mais virou Você me complicou, cruzou Fugiu pra minha voz Fugiu pra minha voz Batiu e nunca mais virou Você me complicou, cruzou Você me complicou, cruzou Fugiu pra minha voz Eu vou desafiar Seu coração Seu coração Você vai me procurar Não vou vir Não, não Quem sabe a canta não fica com a gente, tá legal? Pra que todo mundo Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou Veio procurando Por amor No seu coração Nenhumano E sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar Pela luz Se apaixonar Luz que banha noite E faz o sol adormir Mostra como eu amo você Se a lenda desce a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua acorda no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração esquecei a paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha noite e faz o sol adormecer Se a lenda desce a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua acorda no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda desce a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda desce a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda desce a paixão E outra pergunta O coração é quem sabe Tudo bem É até o nosso coração E a lenda desce a paixão É até o nosso coração Vai a chuva, vai molhar o meu amor Vai a chuva cai e ela vai passando Será que vai olhar pra mim? Balanço pouca jeito de sereia que me hipotiza de amor E diz que não vai, se vai, uma noite nunca mais Eu digo bem, 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 não me espere mais Rebola, mexe, solta louca que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo do seu amor Quero beijar sua boca que a chuva já molhou Me enlouquece o palanço que o seu amor rebola Mas solta louca que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo do seu amor Quero beijar sua boca que a chuva já molhou Me enlouquece o palanço Para a chuva, vai molhar o meu amor Para a chuva, vai molhar o meu amor A chuva cai e ela vai passando Será que vai olhar pra mim? Balanço pouca jeito de sereia que me hipotiza de amor E diz que não vai, se vai, uma noite nunca mais Eu digo bem, 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 não me espere mais Rebola, mexe, solta louca que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo do seu amor Quero beijar sua boca que a chuva já molhou Me enlouquece o palanço que o seu amor Rebola, mexe, solta louca que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo do seu amor Quero beijar sua boca que a chuva já molhou Me enlouquece o palanço Me enlouquece o palanço Cai a chuva Me molha o meu amor Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Me molha o meu amor Cai a chuva Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Cai a chuva Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Valeu, galera Valeu, Salvador Valeu, Bahia Valeu, Patu Um beijo no coração de vocês Obrigada pelo carinho de sempre Vocês são demais A gente ama vocês Valeu, galera Obrigado, banda Obrigado, Valé Obrigado, equipe Valeu, Salvador Por todos esses anos, por esse carinho Esse é o último show que eu tava fazendo com a gente Valeu, Salvador Vamos bater o palco pra ele, galera Valeu, galera Valeu, galera Tchau Tchau